Eu não estou interessado em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia, nem no algo mais Nem tinta pro meu rosto, uma roupa ou melodia Pra acompanhar bocejos, sonhos matinais Eu não estou interessado em nenhuma teoria Nem nessas coisas do Oriente, romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é a experiência com coisas reais Um preto pobre, uma estudante, uma mulher Sozinha, cloud jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite revolve Cheira cachorro e os humilhados do parque Com o seu jornal Carneiros, mesa, trabalho O meu corpo que cai no oitavo andar E a solidão das pessoas Nessas capitais A violência da noite E o movimento do tráfico Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra É demais Gravos espinha no rosto Rock, hot dog Mate, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o centro do dever E defendendo o seu amor Em nossas vidas Em nossas vidas Cumprindo o centro do dever E defendendo o seu amor Em nossas vidas Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja britânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessa amar Amar e mudar as coisas Amar e mudar as coisas Me interessa amar Um preto pobre Uma estudante Uma mulher Sozinha Glutins E motocicletas Pessoas Cinzas Normais Garotas Dentro da noite Revolve Cheira cachorro E os humilhados Do parque Com seu jornal Carneiro Mesa trabalho O meu corpo Que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas Dessas capitais A violência da noite E o movimento do tráfico Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra É demais Grava os espinhos do rosto Rock, hot dog Play to baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o centro do dever E defendendo o seu amor Em nossas vidas Cumprindo o centro do dever E defendendo o seu amor Em nossas vidas